NICOLAS ALLEN Mais um dia se passou e eu pensando em te ver Mais uma noite me segurando pra não me jogar Naquela sacada que um dia a gente se amou Eu quero uma chance e eu preciso te reencontrar Pra dizer que eu te amo tanto Já pensei até em me mudar Te chamei só pra ver a lua Mas agora você nem me dá bola Mas já pensei em te chamar pra minha casa Mas a minha vida tá tão bagunçada quanto o meu quarto A tristeza é tão grande que eu não saio de lá Eu tô sofrendo e não sei mais o que eu faço Eu tô cansado, nada mais é certo aqui Nessa cidade que um dia já foi bem melhor Parece que o tempo passou e tudo fica pior Minha alma levita, eu penso em nós Momentos que eu preferia, deixa pra depois Mas não fala nada, segura em mim Beija minha boca, vamos pra cama Resolve depois Resolve depois Mais um dia se passou e eu pensando em te ver Mais uma noite me segurando pra não me jogar Naquela sacada que um dia a gente se amou Eu quero uma chance e eu preciso te reencontrar Eu quero uma chance e eu preciso te reencontrar E aí Eu quero uma chance e eu preciso te reencontrar